Opa, Gustavo Fred do Coca-Tec na área, fala aí, tudo bom? Hoje eu tenho um bundle pra vocês, eu costumo dizer, né, bundle, se você tá chegando no Mac agora, bundle é obrigatório porque aumenta a sua carteira de aplicativos. Esse bundle, especificamente, ele não se encaixa nesse perfil, por quê? É um bundle do Parallels, é um bundle que, na verdade, você tem que comprar ele todo ano, todo ano nessa época que, iniciozinho do ano, até março mais ou menos, esse bundle aparece. E eu comprei esse bundle vários anos seguidos, ele vem com alguns aplicativos extras, que eu vou falar já já, mas hoje eu já não compro mais esse bundle, por quê? Se eu não me engano, tem uns 2, 3 anos. O Parallels, a nova versão do Parallels, Parallels é pra você rodar o Windows, então quando você quer acessar rapidinho o Windows, não tem que botar Bootcamp, quer uma coisa facilitada, uma máquina virtual, Bootcamp, ele não vai atender porque tem que reiniciar. O Parallels, ele resolve isso, ele te ajuda nesse processo. E eu gosto muito do Parallels, da pegada do Parallels, já tem aí 10 anos de Parallels. E sempre foi assim, a versão sai junto do macOS, ali em setembro, atualizado direitinho pro macOS, usando todos os recursos, e em março vem o bundle. E eu acabava atualizando até março, só que há uns 2, 3 anos atrás veio o modelo de assinatura, e não ficou compatível com o macOS da época. Falei, ah, então vou assinar. Esse bundle tá saindo por 50 dólares a atualização, se for a primeira vez que você vai comprar, você vai pagar 80 dólares. A partir dali, as renovações, você paga 50 dólares. 50 dólares hoje, vai dar o quê? Aí, 150, 200 reais. E a assinatura, ele sai por 150 reais por ano. Se você assinar, agora for a primeira assinatura, você pode fazer esses 150 reais, e você vai ter acesso aos aplicativos. Então, acaba, se você precisa do Windows, acaba sendo uma boa opção pra você. Esse bundle, ele não tem aplicativos, assim, mandatórios. Tem um One Password, um ano de One Password, mas só o primeiro ano. Mas se você já é um assinante, já tem conta no One Password, você não vai conseguir usar. Pocket Premium, é legalzinho, porque ele salva... Se o site, o Pocket padrão, ele é só bookmark, ele só guarda os links. Se o site, ele sair do ar, você perde acesso àquele conteúdo. Com o Pocket Premium, ele salva uma cópia daquele conteúdo. Só que você pode usar o Evernote. Então, Pocket Acronis, dá pra fazer a cópia, o True Image. Ok, mas PDF Expert vale. Se você não tem o PDF Expert, ele tá saindo por 80 dólares, já vale pegar esse bundle. Mas é muito vinculado ao Parallels. Tem ali um InZip, Parallels Toolbox, Parallel Access, TrackOff, que é um anti-tracker, que hoje em dia tá na moda. Talvez, tem aqui um antivírus, que me enche os olhos nesse bundle. É o PDF Expert, mas antes de qualquer coisa, o Parallels. Mas, lembra aqui, se você tem esse punch de Windows, se você não se vê deixando de usar o Windows no ano que vem, daqui a dois anos, considera os R$150,00 por ano, que eu acho que você tá fazendo um bom negócio. Se você deixar de usar o Windows, é só você cancelar a assinatura. O link desse bundle tá aqui, nas notas desse episódio. Te vejo amanhã no Coca-Tec. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech.patrão. Tchau, tchau.